. . . Dei fuga, Richarlison. P.S. Se eu voltar falando espanhol, o problema é teu. Ele escreveu para o Pai Selbit também. Pai Selbit, pai, volta logo, por favor. Estou com muito medo, mas eu nunca pude te contar que eu queria abrir uma lodinha de café nossa. Achei que você ia gostar. Bem, esse é um novo enigma. Procure Richarlison. Achei que você ia gostar. . . .